O João deita-se cedo para ir trabalhar, mas o diabo da mulher não deixa descansar. Ela mal cai na cama, diz o pobre senhor, já está a roncar, parece-me a máquina a vapor. E ela ressona, ressona, lá está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Ressona, ressona, está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. A mulher do João não conhece outra igual, quando se ferra a dormir parece um animal. Já quis mudar de quarto, mas não vai resultar, pois o bairro é tanto que até as portas faz vibrar. Ela ressona, ressona, lá está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Ela ressona, ressona, está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Ou é de gordura, ou do excesso de peso, ressona tanto, tanto, que até mete medo. Já fez um teste de sono, e o doutor admirado, nunca viu nada igual de ser um caso isolado. Ela ressona, ressona, lá está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Ela ressona, ressona, está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Ela ressona, ressona, lá está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Ela ressona, ressona, está sempre a roncar, e o pobre de João não consegue descansar. Porque E aí